O Caibalion, Editora Pensamento Capítulo 9 A Vibração Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, O Caibalion O terceiro grande princípio hermético, o princípio de vibração, compreende a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo. Que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos que o introduziam em seus sistemas. Mas depois, por muitos séculos, foram perdidos pelos pensadores que estavam fora das fileiras herméticas. Mas no nono século, a ciência física descobriu novamente a verdade. E as descobertas científicas do século XX acrescentaram as provas de exatidão e verdade da secular doutrina hermética. Os ensinamentos herméticos são que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. Não só isso, mas também que o todo em si mesmo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como estando parado. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda girante, parece estar parada. Os ensinamentos são que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração e o outro polo é certa forma extremamente grosseira da matéria. Entre esses dois polos estão milhões e milhões de escalas e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos matéria e energia é simplesmente modo de movimento vibratório. E muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo rapidamente para os ocultistas que sustentam que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração e movimento. Permitindo-nos examinar o que disse a ciência sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Em último lugar, a ciência ensina que toda a matéria manifesta, em alguns graus, as vibrações procedentes da temperatura ou calor, seja um objeto quente ou frio, ambos sendo simplesmente graus da mesma coisa. Ele manifesta certas vibrações quentes e, neste sentido, está em movimento e vibração. Logo, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde os corpúsculos até os sóis. Os planetas giram ao redor dos sóis e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movem-se ao redor dos grandes pontos centrais e crê-se que estes se movem ao redor de maiores e, assim por diante, até o infinito. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham num estado de constante vibração e movimento, umas ao redor das outras. As moléculas são compostas de átomos, que, semelhantemente, se acham em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados elétrons, íons, etc., que também estão em estados de movimento rápido, girando um ao redor do outro, e que manifestam o estado em um modo verdadeiramente rápido de vibração. E vemos, assim, que todas as formas da matéria manifestam a vibração, de acordo com o princípio hermético de vibração. E assim é com as diversas formas da energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório provavelmente emanados do éter. A ciência até agora não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular, nem a afinidade química, que é o princípio da atuação atômica, nem a gravitação, o maior mistério desses três, que é o princípio da atração, que é o princípio da atração pelo qual uma partícula ou massa de matéria é atraída por outra partícula. Essas três formas da energia não são ainda compreendidas pela ciência. Contudo, os escritores inclinam-se para a opinião que essas três são manifestações da mesma forma da energia vibratória, fato que os hermetistas descobriram e disseram nos tempos passados. O éter universal, que é postulado pela ciência sem que a sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como sendo uma manifestação elevada daquilo que é erroneamente chamado matéria, isto é, a matéria a um grau elevado de vibração, é chamado por eles a substância etérea. Os hermetistas ensinam que esta substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade e penetra o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas da energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo, etc. Os ensinamentos são que a substância etérea é um elo de união entre as formas da energia vibratória conhecido como matéria, de um lado, e a energia ou força, de outro lado, e também que ela manifesta um grau de vibração, em escala e modo inteiramente particular. Os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, pião ou cilindro, movendo-se rapidamente para mostrar os efeitos das escalas aumentativas de vibração. O exemplo supõe uma roda, pião ou cilindro, girando numa pequena escala de ligeireza. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Ele pode ser visto facilmente, mas nenhum som do seu movimento penetra no ouvido. A ligeireza é aumentada gradualmente. Em poucos momentos, o seu movimento torna-se tão rápido que um surdo ruído ou uma nota baixa pode ser ouvida. Então, como a escala é aumentada, a nota sobe mais na escala musical. O movimento sendo ainda mais aumentado, a última nota superior é melhor ouvida. Aí, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, subindo cada vez mais conforme é aumentado o movimento. Finalmente, quando o movimento passou uma certa escala, a nota musical imperceptível aos ouvidos humanos é alcançada. Um som agudo soa morrendo ao longe e segue-se o silêncio. Nenhum som do objeto girante é ouvido. O grau de movimento sendo tão elevado que o ouvido humano não pode registrar as vibrações. Então, começa a percepção dos graus ascendentes do calor e, depois de algum tempo, o olho percebe um vislumbre do objeto que se torna uma escoridão de cor avermelhada. Como o grau aumenta, o vermelho fica mais claro. Como a ligeireza ainda é aumentada, o vermelho passa ao alaranjado. O alaranjado passa ao vermelho. Depois, seguem-se sucessivamente as representações do verde, azul, anil e, finalmente, violeta, conforme for aumentando o grau de ligeireza. Então, a cor violeta desaparece e todas as cores desaparecem, a vista humana não sendo capaz de registrá-las. Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto girante, os raios usados na fotografia e outros raios sutis da luz. Então, começam a manifestar-se os raios peculiares, conhecidos como os raios-x, etc., conforme se transforma a constituição do objeto. A eletricidade e o magnetismo são emitidos quando for atingido o grau apropriado de vibração. Quando o objeto atinge um certo grau de vibração, as suas moléculas se desintegram e giram por si mesmas nos elementos originais ou átomos. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio de vibração, são separados nos pequenos corpúsculos de que são formados. E, finalmente, mesmo os corpúsculos desaparecem. E pode-se dizer que o objeto é composto da substância etérea. A ciência não continua para diante o exemplo, mas os hermetistas ensinam que se as vibrações fossem aumentando continuamente, o objeto subiria pelos estados sucessivos de manifestação e poderia manifestar os diversos graus mentais na direção do espírito. Então, ele poderia reentrar finalmente no todo, que é o espírito absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto desde que tivesse subido ao degrau da substância etérea. Mas, apesar disso, a ilustração é correta porque mostra o efeito do grau e modo de vibração aumentada constantemente. Deve ser lembrado na ilustração acima que nos graus em que o objeto expele vibrações de luz, calor, etc., ele não está atualmente resolvido nessas formas de energia, que são muito elevadas na escala. Mas, simplesmente, alcançam um grau de vibração em que estas formas de energia são livradas, em certos graus, das influências restritivas das suas moléculas, seus átomos e corpúsculos, como pode ser o caso. Estas formas de energia, apesar de muito mais elevadas na escala do que a matéria, estão aprisionadas e limitadas nas combinações materiais, pela razão que as energias manifestam e empregam as formas materiais. Mas, estão restringidas e limitadas nas suas criações destas formas, de modo que estas são, para um modo de entender, as mais verdadeiras de todas as criações, ficando a força criadora envolvida na sua criação. Mas, os ensinamentos herméticos vão muito além dos da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, qualquer condição ou estado, são acompanhados por vibrações, uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Este é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas da ação e do poder da mente, com que se está acostumando rapidamente, por causa da completa disseminação dos conhecimentos ocultos pelas diversas escolas, cultos e instrutores da época atual. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, estes estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento, em certo grau. E assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma. Pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, pode-se polarizar a sua mente no grau que quiser, adquirindo assim um perfeito domínio sobre os seus estados mentais, as disposições, etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados desejados. Por fim, ele pode produzir no plano mental o que a ciência reproduz no plano físico, principalmente, vibrações à vontade. Este poder pode ser adquirido somente pela instrução própria, pelos exercícios, práticas, etc. Da ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Uma pequena reflexão sobre o que dissemos mostrará ao estudante que o princípio de vibração compreende os admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de destruir as leis da natureza. Mas que, em realidade, simplesmente usam uma lei contra a outra, um princípio contra o outro, e que obtêm os seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e então realizam o que é comumente chamado milagre. Diz um dos velhos escritores herméticos, aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder.